Música Só o vovó? Só o vovó Ami minu Grammar frisco Class 8 Pôs antoporoxo na cursila A ar por teparinei O que é isso? O que é que nós temos aqui? Então, nós temos todos os pais. Baba, você não sabe o que você não sabe. O que você não sabe? Você não sabe que você não sabe. Você não sabe? Não, não. Não, não. Aqui. 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 Aqui, você não sabe? Você não sabe o que eles estão? E a sua parte. O que você sabe? Então, você não sabe. Não. Você sabe? Não, não. Não, não. Você sabe. Mãe! Como é isso? Sim, mamãe! Eu estou vendo. Olha, olha... Como é isso? Como é isso, mamãe? Você não vai falar de mim? Você não vai falar de mim? Mas eu não vou falar de mim. Eu não vou falar de mim. Esperem que aqui é um bem todo este mundo, E aí 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 E aí? mas eu vou te ensinar a gente Eu vou te ensinar A sua vida Ele está Eu vou te ensinar Eu quero te ensinar Eu vou te ensinar eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Eu vou te ensinar E eu vou te ensinar Eu vou te ensinar Muito obrigado. Obrigado.